Uma ótima noite para vocês, estamos ao vivo aqui em Cosmópolis Agora são 19 horas e 41 minutos Estamos aqui na rua Santo Riso, esquina com a rua André Madsen em Cosmópolis Esse veículo Corsa, no caso GM Celta Capotou aqui na rua Santo Riso Após colidir com uma motocicleta aqui nesse cruzamento Nesse momento, aparentemente, são três pessoas que estavam ocupando este veículo E foram socorridas pelo resgate municipal de Cosmópolis Aparentemente, segundo informações de alguns populares Esses ocupantes passam bem, tiveram leves escoriações pelo corpo Nesse momento, um funcionário do Guincho está tentando destombar o veículo Aqui na rua André Madsen, na verdade, na rua Santo Riso Esquina com André Madsen em Cosmópolis Aparentemente, segundo alguns populares, o veículo estava trafegando pela rua Santo Riso Quando colidiu contra uma motocicleta que vinha na rua Santo Riso Nisso, o veículo perdeu o controle, bateu no meio fio e capotou Agora, o funcionário aqui do Guincho está destombando o veículo Que é um GM Celta Prata Que está aqui na rua Santo Riso, em Cosmópolis É uma operação delicada, destombamento Mas eles estão trabalhando nesse destombamento A rua Santo Riso A rua Santo Riso está interditada no momento Para a retirada desse veículo E para tirar esse veículo da via, para liberar a via Segundo informações de alguns moradores aqui das mediações O veículo era ocupado por 3 ou 4 pessoas Que foram socorridas pelo resgate municipal E isso fez com que essas pessoas fossem levadas Ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis O veículo está sendo destombado nesse momento Por um funcionário do Guincho Contratado aqui no município E a via está sendo liberada A partir do momento que retiraram esse veículo Estamos ao vivo aqui na rua Santo Riso Agora são 19 horas e 43 minutos Esse veículo GM Celta foi Capotou aqui Tombou após colidir com uma motocicleta Na rua Santo Riso Esquina com a rua André Madsen Aqui na Vila Calil, em Cosmópolis Segundo informações preliminares de populares Os ocupantes do veículo Desse Celta Foram levados até o pronto-socorro Da Santa Casa de Misericórdia Com leves escoriações Quem fez esse trabalho foi o resgate municipal Que fez O motociclista Também estava com leves escoriações Com leves escoriações Pelo corpo Nos braços, nas pernas E isso fez com que Fosse levado também Ao pronto-socorro municipal Nós estamos ao vivo aqui no Portal Cosmopolense Você está ao vivo Agora são 19 horas e 44 minutos Esse veículo Celta Tombou após Colidir com uma motocicleta Aqui na rua Santo Riso Esquina com a rua André Madsen Em Cosmópolis As informações preliminares são que Todos os ocupantes foram levados Ao pronto-socorro municipal E passam bem As primeiras informações são essas E também o motociclista Também sofreu leves escoriações Pelo corpo E foi levado também pelo resgate municipal Mais informações você tem no Portal Cosmopolense A partir daqui a pouco Ao vivo O? Então E depois L apropos luz Leves esc presum privatizador Obrigado.